E aí pessoal, beleza? Dando continuidade às nossas aulas de matemática, vamos para o livro Bonitimais, do quinto ano, página 34, mande a data lá em cima. 6 de 8 de 2021. 6 de 8 de 2021. Feito isso, vamos lá. A matemática me ajuda a ser alguém que compreende as diferenças. Então vamos ver por que a matemática ajuda a compreender as diferenças. Você sabia que existem cães que são treinados para ajudar pessoas com deficiência visual a se locomover? Esses cães são chamados de cães guia. Em 25 de abril é comemorado o dia internacional do cão guia. As primeiras notícias sobre as tentativas de treinar cães para auxiliar cegos datam de 1780, na França. No Brasil existe um projeto desde 2015 para implantar centros de formação de treinadores de cães guia em todas as regiões do país. Esse projeto é relevante, considerando que há cerca de 7 milhões e 300 mil brasileiros com deficiência visual, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, do IBGE. O decreto 5904, de 21 de setembro de 2006, regulamenta a lei nº 11.126, de 27 de junho de 2005, que assegura a pessoa com deficiência visual, usuária de cão guia, o direito de ingressar e permanecer com o animal nos veículos e nos estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo. Essa lei também define que deficiência visual limita-se à cegueira e baixa visão. Então, aqui um metalúrgico, Flávio Henrique de Souza, com seu cão guia, Ive, em São Bernardo do Campo, em 2016. Por que existe essa lei da pessoa com dificuldade visual poder estar com seu cão, com seu cachorro, em estabelecimentos? Porque tem vários locais onde os animais são proibidos, até plaquinhas proibindo a entrada de cachorros. Então, essa lei é para justamente quando essa pessoa que tem essa necessidade, poder entrar nesse estabelecimento e permanecer lá com o seu animal, uma vez que ele é uma ferramenta para essa pessoa poder se locomover e poder realizar as atividades até mais simples na rua e no dia a dia. Aqui uma outra foto, Ness Barbie, atleta paralímpica, com seu cão guia, Lex, Vila de Atletas Paralímpicos, no Rio de Janeiro, Brasil, em 2016. Em 2016, havia 16 cães treinados em atuação, além de outros 71 que passavam pelo processo de adestramento ofertado pelo Instituto Federal de Camboriú, IFC, e pelo Instituto Federal do Espírito Santo, IFC, por serem poucos, a maioria das pessoas não sabe como se comportar ao encontrar um cão guia. Veja algumas dicas. Então, se você encontrar um cão guia, o que você deve fazer? Peça autorização ao dono antes de interagir com o cão guia e evite brincar com ele para não distraí-lo. Então, por que você tem que pedir autorização para o dono? Porque senão esse cão guia pode entender como uma ameaça e ele pode até te atacar. Se você tentar fazer alguma coisa com esse cão, ele pode achar que você está querendo agredir o seu dono com coisa parecida. E também tomar cuidado com o tipo de brincadeira, porque você vai distrair o cachorro e depois ele não vai fazer a sua função de ajudante bem feita. Sempre caminhe do lado direito, o deficiente visual. Por que? Por causa que do outro lado aqui, como nós vemos na foto, fica o cão guia. Se encontrá-lo num restaurante, não dê comida ao cão guia, pois ele tem uma dieta especial para manter sua saúde. Se estiver com um cão, controle-o para evitar algum acidente, com o cão guia de outra pessoa. Faço algumas dicas aí. Vamos para a página 35. Tome nota. A número 1. Em que dia é comemorado o Dia Internacional do Cão Guia? Volte à página anterior. Está lá no texto. A número 2. Em que ano foram divulgadas as primeiras notícias sobre as tentativas de treinar cães para auxiliar cegos? Só voltar ao texto também. A número 3. Quantos cães guia estavam em atividade no Brasil em 2016? Pode procurar que está fácil também. Tudo fácil. E a número 4. Quantos brasileiros aproximadamente têm deficiência visual, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013? Registre essa quantidade com todos os algarismos. Então, coloque o número inteiro aí. Beleza? Aí, reflita. A número 1. Como você se sentiria se fosse impedido de entrar em um local ao qual tem o direito de ir? Pense bem. Você quer ir em um local e você é impedido. Como você se sentir? E a número 2. Em 2000, Thais Martinez, uma advogada cega, foi impedida de entrar no metrô de São Paulo porque estava acompanhada de seu cão-guia Boris. falecido em outubro de 2009. Após o incidente no metrô, Thais recorreu à justiça e sua luta resultou na lei nº 11.126, de 2005. Está ali, Thais Martinez, seu cão-guia, diesel, em estação do metrô, São Paulo, no ano de 2011. E 11. Esse aqui já não é o Boris, porque o Boris já faleceu em 2009. Esse aqui já é outro cão-guia. E aí vem uma perguntinha para você pensar. O que você acha de a advogada ter tido que esperar algum tempo até poder usar o metrô com seu cão-guia? Isso atrapalhou muito, né? Foi muito ruim para ela. O que você acha? Pense bem. Vamos para a página 36. 36. Compreender informações, análise de resultados possíveis. A número 1. Em um jogo, é a vez de Paulo girar uma roleta. Para ganhar, ele precisa que a roleta pare no maior número. Veja os números que temos aqui. Temos aí 2, número 2, 3, número 3, 2, número 1 e 1, número 9. Letra A. Quais são os possíveis números em que a roleta pode parar? Coloque todos os números. A letra B. Qual número Paulo deve conseguir para ganhar o jogo? O maior número. Qual que é? Letra C. Todos os números da roleta têm a mesma probabilidade de sair? Tem a mesma chance de sair? Todos os números. Será que sim? Será que não? E por quê? Todos têm a mesma quantidade? E aí? Pense bem e responda. A letra D. Qual é o resultado mais provável de sair na roleta? Qual o número que tem mais chance de sair na roleta? E por quê? Letra E. Quantas vezes precisamos girar a roleta para ganhar o jogo? E aí? Para ganhar o jogo, quantas vezes você precisa girar? Dá para saber se vai parar no maior número? A gente sabe quanto tempo vai gastar isso? Quantas rodadas para parar no maior número? Então. É isso que você vai pensar antes de responder a letra E. A número 2. Considere o seguinte experimento aleatório. Lançar um dado comum com faces numeradas de 1 a 6. E observe o número que aparece na face e que fica voltada para cima. Nesse experimento, cada resultado possível tem a mesma probabilidade de ocorrer. Ou seja, é igualmente provável que ocorra como os demais. Tem o mesmo tanto de chance de cair do 1, caiu 2, caiu 3, caiu 4, caiu 5 e caiu 6 na parte de cima? E aí? Pense bem e responda. A nossa última página de hoje, página 37. A número 3. Em uma urna, há bolas idênticas numeradas de 1 a 13. Considere o seguinte experimento aleatório. Sortear uma bola e observar seu número. Letra A. Quais são todos os possíveis resultados desse experimento? Então, tem bolas de 1 a 13. Quais são todos os números que podem cair? Coloque aí. E a letra B. Nesse experimento, cada resultado possível tem a mesma probabilidade de ocorrer que os demais? Aqui está falando que tem uma bola de cada, com cada número. Então, todos têm a mesma chance. Letra C. Quais são os resultados favoráveis ao evento sair? Ao evento sair uma bola com o número ímpar. Então, aqui na letra A, você vai colocar todos os números que podem cair. E você vai contar quantos são ímpares e quantos são pares. Então, quais são os resultados favoráveis ao evento sair uma bola com o número ímpar. Você vai contar quantos ímpares tem, do 1 até o 13. Através da letra A, você consegue saber isso. Os ímpares são todos aqueles que terminam com 1, 3, 5, 7 ou 9. Beleza? A número 4. Em um saco, há 10 bolinhas. Do mesmo tamanho, de cores diferentes e feitas do mesmo material. Conforme mostra a ilustração ao lado. Aqui, 10 bolinhas. Considerando que se sorteie uma dessas bolinhas, sem olhar, responda as questões. Letra A. Que cores podem sair nesse sorteio? Quais são as cores? Aqui, os três tipos de cores. A letra B. Cada cor tem a mesma probabilidade de sair no sorteio? Ou alguma tem mais chance de sair? Por quê? A letra C. O que é mais provável correr? Sortear uma bola vermelha ou uma bola verde? E por quê? Hum! Está na cara, não é mesmo? A letra D. O que tem a menor chance de ocorrer? Sortear uma bolinha vermelha ou sortear uma bolinha azul? Qual que tem menos chance? E por quê? A letra E. Qual é a probabilidade de sortear uma bolinha roxa? E por quê? Olha bem. Quantas chances tem de sortear uma bolinha roxa? E aí? Por quê? A letra F. Para finalizar aqui, escreva um evento diferente dos anteriores e peça a um colega que determina a probabilidade de ele ocorrer. Se a gente pode desconsiderar, nós só vamos fazer até a letra E. Beleza? Bom, galera, por hoje é só. Muito obrigado e até mais! Obrigado. 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 Obrigado.